Fica assim. Nasceste de novo, andas já com Deus, Pertenceste ao povo que vais para o céu, Tens as leis escritas em teu coração, Em ti já habita a plena salvação, Se o caminho é estreito, a porta é também, Tudo está feito, não demores nem, No portal da vida, Cristo achará, Ao vir dar a lida, lá no céu tu estarás, Já desceste as águas, passaste o Jordão, Tens ainda mágoas no teu coração, Foste batizado como foi Jesus, Segue ao seu lado para o céu de luz, Se o caminho é estreito, a porta é também, Tudo está feito, não demores nem, No portal da vida, Cristo achará, Ao vir dar a lida, lá no céu tu estarás, O poder vindouro, recebeste já, Tens o teu tesouro, escondido lá, Vida de vitórias, vive já com Deus, Marcha para a glória, Andas para o céu, Se o caminho é estreito, a porta é também, Tudo está feito, não demores nem, No portal da vida, Cristo achará, Ao vir dar a lida, lá no céu tu estarás, Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, Tens despreparado, pra dizer amém, Ao teus vestidos, clara a tua luz, Cantas com remido, vem Senhor Jesus, Se o caminho é estreito, a porta é também, Tudo está feito, não demores nem, Tudo está feito, não demores nem, No portal da vida, Cristo achará, Ao vir dar a lida, lá no céu tu estarás, Se o caminho é estreito, a porta é também, Tudo está feito, não demores nem, No portal da vida, Cristo achará, Ao vir dar a lida, lá no céu tu estarás, Ao vir dar a lida, lá no céu tu estarás, Amém, Não da vida, Não da vida, Tudo está feito, não demores nem,